Por 12 anos eu achava que conhecia Cristiane e me conhecia, e nós não nos conhecíamos. Nós não nos conhecíamos, isso é muito comum entre os casais. Vivem juntos, por muitos anos, mas não se conhecem. O que impede esse conhecimento? É, principalmente, ficar olhando para os defeitos do outro. Enquanto você olha para os defeitos do seu parceiro, você então esquece de estudar o seu parceiro para entendê-lo melhor. E, principalmente, esquece de olhar para os seus erros também e se conhecer melhor. Legenda Adriana Zanotto